Olá, minhas divas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! E hoje vim trazer o nosso primeiro vídeo de resenha de batons aqui no canal. Eu queria dizer pra vocês que eu não trazia antes, minhas, porque eu não tinha uma câmera tão boa. E eu, sim, eu ficava com um pouco de receio de trazer pra vocês por causa do aparelho. Porque eu uso aparelho e parece assim, que batendo foto sorrindo e aplicando batom com esses ferros aqui não fica tão legal. Mas eu disse assim, deixa de bobeira, nada a ver, não é motivo de eu não gravar e não trazer até resenha de batons lindos e maravilhosos que eu amo pra elas por causa disso, né? Então, assim, é o meu primeiro vídeo. Se ficou assim meio cagado, se não ficou muito legal, vocês me desculpem, porque eu tô aprendendo, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo pra vocês. Mas, olha, pra primeira vez eu gostei, eu achei que ficou bem legal, assim. E os batons que eu tô trazendo hoje pra vocês são os batons da Pausa Pra Feminices com a T-Blog. São seis batons maravilhosos e lindos, gente! Eu queria dizer pra vocês que além de ser cores lindas, eu amei muito os batons da Pausa Pra Feminices, porque eles têm uma durabilidade surreal e também a consistência. Ele é um líquido bem facinho de aplicar, mas assim, o que a gente mais ama é a durabilidade, né? Então, assim, eles duram muito. Eu sempre pergunto para minhas clientes e elas falam, oh, durou a noite inteira, saiu um pouquinho no meio e tal, porque é normal, mas ele durou a noite inteira. Eu comi, bebi e não saiu. E eu fico muito feliz e com certeza eu quero muitos e muitos mais batons, porque, gente, são cores lindas e são batons ótimos e também um preço super acessível. Pra quem não sabe aonde compra os batons da Pausa Pra Feminices, é no site da T-Blogs, eu vou deixar aqui abaixo pra vocês e também no bloquinho de informações, tá? Eu vou até, pra facilitar a vida de vocês, eu vou colocar o nome de cada batom e o link de cada um pra se caso você gostou, você já ir direto lá e comprar. Vai estar aqui no bloquinho de informações, abaixo naquela flechinha, tá? Pra quem não sabe como fazer, é só clicar naquela flechinha, mostrar mais, que ali aparecem todos os detalhes e observações que eu deixo do vídeo ali, ok? Ai, como eu falo. Então agora vocês vêm acompanhar comigo e ver um por um desses batons maravilhosos. Vem comigo. Então, minhas divas, vamos começar. Eu vou começar com o batom Avalon e eu vou fazer a aplicação com esse pincel de boca da Maquilan, que é o B507. Eu sempre aplico com ele, tanto em mim quanto nas clientes. E eu começo fazendo a aplicação assim, fazendo o contorno do lábio primeiro, eu aplico bem em cima daquela bordinha, que é pra deixar o lábio um pouco maior, e faço o contorno dele todo certinho, o pincel te dá essa facilidade de não fazer nenhum errinho, e depois com o próprio pincel do batom eu venho e preencho o restante dos lábios, que é pra, né, deixar ele todo corretinho. E assim fica uma boca super perfeita e mais fácil de aplicar. E ficou assim, uma boca maravilhosa. Queria dizer pra vocês que agora, ao decorrer do vídeo, eu dei uma aceleradinha nos seguintes passos, porque agora eu já expliquei pra vocês como eu faço a aplicação, e pro vídeo não ficar tão longo, eu dei uma aceleradinha nos seguintes batons que eu vou trazer pra vocês. Mas eu vou deixar todos eles com os nomes abaixo e também no bloco de informações do vídeo. Então, vem comigo acompanhar. Tchau. 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 Tchau.